Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje a gente vai finalmente dar uma olhadinha aqui. Não só uma olhadinha, a gente vai dar uma destrinchada mesmo, né? Esse vídeo vai ser uma aula, inclusive, porque vai ter muita informação pra vocês. Eu vou falar basicamente sobre todas as plantas, todas as habilidades. Eu vou ler todas as habilidades delas pra vocês e eu vou tentar organizar aqui com a experiência que eu tenho de alguns outros jogos, né? Que as coisas têm combos entre si e tudo mais. Vou tentar aqui organizar pra vocês um time. Já adianto que esse vídeo, esse jogo, ele vai ter uma variabilidade de times muito grandes, tá? Eu acho que tudo vai depender das plantas que você tiver inicialmente. E não necessariamente, ah, eu preciso comprar tal planta pra ter tal combo, né? Eu acho que não, porque todas as plantas têm um certo combo distinto e que vai favorecer bastante todas elas, tá? Então, vamos lá, galera. Vamos começar, que a gente tem muito chão pela frente ainda, tá? Pelo menos eu acho. Já quero adiantar pra vocês, deixa o likezão no vídeo, tá? Deixa o likezão, comenta aí comigo também qualquer coisa. Comenta alguma coisa no meu vídeo. Eu vou ficar muito feliz de ver vocês comentando. Perguntem coisas também. E mais uma coisa, se vocês quiserem participar de uma comunidade que fala sobre jogos NFTs, novidades no mundo de jogos NFTs, seja jogos novos ou coisas assim, entrem no meu Discord, eu vou deixar o link na descrição e também no comentário, viu? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai ter aqui o modo survival e o modo arena. Eu não vou entrar aqui no modo ainda, não. Porque, primeiro de tudo, eu vou mostrar todas as plantas aí pra gente. Vamos começar pelas árvores mães, né? Que são as... tem só três, então é mais fácil de falar. Olha, a de fogo, ela tem um certo ataque speed e tem um alcance de ataque e ela ataca pra frente, né? A direção de ataque. Eu acho que todas elas... não, ó. Elas atacam. Essa aqui, ela ataca pela frente, ó. Já tem uma mudança, já tem uma diferença. A de fogo, ela ataca pela frente, né? O projétil do ataque dela vai pela frente do inimigo. A de... isso aqui é vento? Eletricidade, ó. Essa de eletricidade, ela vai de cima. O ataque dela vem de cima. Eu acho que isso vai depender de... do personagem que tá vindo, né? Às vezes, um personagem que tá vindo tem um escudo na parte de cima dele. Ou então, às vezes, ele tem um escudo na parte da frente. Eu não sei como vai funcionar todos os invasores, digamos assim, né? Olha aqui, ó. Comparando essas duas aqui, a única diferença é que a de eletricidade, só nesses ataques básicos, nesses atributos básicos, né? Não tô falando de skill ainda. Os atributos básicos, a de eletricidade tem um alcance, um de alcance a menos, eu não sei quão impactante é isso, tá? Mas, de uma certa forma, ela vai atacar quando o bicho estiver mais perto dela do que a árvore de fogo, né? De fogo vai dar um ataquezinho mais longe. Bom, é... Essa aqui, essa de gelo aqui, eu achei ela bem interessante, peculiar, né? De uma certa forma, ó. Vocês veem que ela não tem ataque nenhum. Basicamente, ela não ataca, pelo jeito. Mas ela tem as skills, né? Então, vamos lá. Vamos pras skills. A de fogo, a primeira skill dela, acho que você tem que ativar, né? Ela não é automática, não é passiva, né? Porque a de gelo tem uma habilidade passiva. Olha aqui. Quando você ativa, solta uma onda de lava. E essa onda de lava vai matar todos os mortos vivos, né? No quadrado mais próximo. Então, tipo assim, seria o alcance de ataque 1 dela. Seria, tipo assim, ó, bem coladinho nela, entendeu? Quando você usar essa skill, vai matar todos que estiverem aqui bem do ladinho dela. E vamos dar uma olhada. Você pode usar apenas uma vez a cada onda, né? Então, é bem interessante você guardar isso aqui só pra quando realmente for necessário. Durante aquela wave de invasores que tá chegando em você. A aura dela. A aura é uma coisinha meio passiva, mas é meio que um buff. É um buff que ela dá pras outras plantas, pelo que eu tô entendendo, tá? Aqui ela aumenta o dano das plantas de fogo em 20%. Bem interessante. Agora vamos pra de eletricidade. A primeira skill de eletricidade, ela dá um raio, né? Um light beam seria um raio de luz, alguma coisa assim. Vai dar um raio em todos os mortos vivos, né? Que são os invasores que vão invadir pra bater na sua plantinha. Todos os que tiverem aqui no campo vão ser atingidos por ela, tá? E vai dar 450 de dano. O condão disso é de 30 segundos, não necessariamente referente à onda, tá? Se, sei lá, a onda durar 40 segundos, se eu usar um no começo, você pode usar depois também, né? Porque vai ter recarregado. E que a aura dela, ela dá mais dano, ela bufa o dano das plantas de eletricidade. Bom, aqui a gente já dá pra ver, ó, que essas plantas, elas têm a sinergia entre elas. As árvores mães, elas dão buff pras outras plantas, né? Então, a árvore mãe vai ditar quais outras plantas serão mais fortes no seu deck, né? Digamos assim, no seu campinho ali. E olha aqui, ó, a gente tem, no quesito defesa, todas elas são iguais, ó. No quesito defesa, todas elas são iguais. Na vida, a de fogo tem mais vida que todas as outras duas, tá? A de eletricidade tem menos vida, porém ela tem mais ataque que as outras duas. A de gelo, ela é bem peculiar porque ela não tem ataque. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas skills dela, né? Ó, você ativa ela e você empurra todos os invasores, os mortos, os vivos. Eu vou falar undeads, né? Eu acho que eu posso falar undeads, porque todo mundo sabe que eu jogo é plants versus undeads e, enfim, vocês não entenderam. Então, ela vai empurrar todos os undeads por dois quadrados, tá? Então, seria tipo assim, se o bicho, vamos supor, o bicho tá aqui nesse primeiro alcance de ataque, vai empurrar um, dois. O bicho vai parar aqui, entendeu? E a segunda passiva é passiva, a segunda skill é passiva, né? Ela vai criar uma armadilha de espinhos no segundo coisinha aqui a cada dez segundos. E quando um bichinho desse pisar, vai stunar o cara por dois segundos, além de dar um dano de 250. Bom, tá vendo? Ela não tem um ataque em si, mas ela tem uma skill que atrasa. Ela tem duas skills, na verdade, né? Uma passiva e uma ativa. E ambas essas skills, elas atrasam o progresso. Qual que é o bom da planta de gelo? Ela dá o buff, apesar de ser menos dano, mas ela buffa todas as plantas. Então, vamos supor que você não tem nem planta de fogo, nem planta de eletricidade pra pôr aqui no campinho. Se você tiver a árvore-mãe de gelo, ela vai buffar todas as outras aqui, independente do atributo delas, né? Então, se você tiver um deck meio variado aí, eu acho que a de gelo vai ser o melhor combo pra você, tá? Então, por motivo de teste mesmo, eu acho que eu vou colocar aqui a de eletricidade, vai. Vamos colocar a de eletricidade. Agora, vamos aqui pra nossas plantas. Galera, essa parte aqui vai ser bem demoradinha, né? Não vai ser tão demorada, né? Mas eu vou falar parte por parte, planta por planta, skill por skill, tá? Então, pega a pipoquinha aí, dá a descansada e vamos lá, que é importante, né? Que não tem como não falar disso. Então, vamos lá. Nossa, a primeira plantinha aqui, ela é de fogo. Vamos ver a informação dela. Primeiro coisa, o elemento é de fogo. A direção do ataque, o ataque vem de cima. E o tipo dela é single. Eu não sei dizer o que é isso, tipo single. Não sei se é um single shot, né? Tipo, se é só um tiro. Ó, ela não tem nenhum skill especial assim, mas o ataque dela é 400. Isso aqui eu não sei, ó. Isso aqui eu realmente não sei o que isso significa. Eu acho que a velocidade de ataque, né? A velocidade de ataque dela é 1.5. Isso aqui eu acho que é o alcance... Não sei se é o alcance... Podia ter alguma coisinha explicando aqui, ó, pra gente o que que isso faz. Mas vamos lá. Eu acho que deve ser o alcance, vai. Ó, a diferença, ó... Essa aqui eu já tenho 100 de ataque a mais que a outra, né? Deixa eu ver. Não, 50. Porém, essa aqui tem um ataque de speed maior. Então, as plantas sempre vão ter... Sempre que ela tiver um atributo mais baixo, o outro atributo vai compensar esse atributo mais baixo dela, né? Então, vamos lá. Olha essa aqui, ó. O ataque dela é por baixo. Ela vai atacar os bichos por baixo. O tipo é um único ataque, né? Por exemplo, nós soltamos uma rajada a cada ataque. Eu acho que é isso que quer dizer sim. E a habilidade dela, ela tem habilidade. A outra não tem. Quando a onda de bichos começa a vir, ela cria um anel de fogo. Esse anel de fogo dá 200 de dano, 200 de HP por segundo, num quadrado de 0.5, né? O alcance dela é de 0.5 de raio. Então, esse aqui cobre um quadrado, tá? Já que é o raio, vamos supor, o diâmetro vai ser 1. Então, o diâmetro vai cobrir um quadrado inteiro, né? Eu acho que deu pra vocês entenderem. A duração disso é de 120 segundos. Eu acho que esse aqui vai ser bem roubado, por sinal, viu? Nossa, eu acho que essa planta vai sim ser muito roubada. Porque, olha isso, dura 120 segundos, cara. É bem forte. Continuemos. Plantinha de gelo. Essa aqui, ela tem um ataque não tão grande, a velocidade de ataque razoável, mas parece... Eu acho que isso aqui, ó, deve ser o dano que espalha quando ela ataca um bicho. Eu tenho quase certeza que deve ser, tipo, meio que a proporção do espaço que, quando o ataque dela bate no bicho, espalha, ou, então, deve ser o alcance de ataque dela. Um desses dois. Um desses dois. Se bem que eu não acho que deve ter alcance de ataque nessa planta aqui, porque, sei lá, tipo, tá bem uns quadradinhos bem em cima do outro aqui, só tem uma coisinha chegando, sabe? Então, não sei, não sei, realmente não sei. Bom, ela ataca pela frente do cara, o ataque dela é um ataque só, e o modificador de ataque dela é... Quando ela ataca alguém, ela dá um ISO de 50% por 3 segundos. Então, assim, ela vai atrasar os carinhas. Imagina, você combar isso aqui com a própria planta de gelo, né? Eu acho que a árvore de gelo... Acho que é bem interessante, porque ela vai diminuir, os caras não vão andar praticamente nada, né? Pelo jeito. Então, vamos lá ver aqui a eletricidade. Ó, ela quase não tem ataque, mas a ataque speed dela é bem maior que das outras plantas, né? E ela é eletricidade. Vamos lá. A direção do ataque dela vem de cima. O tipo ser full, eu não sei o que que é isso. Cara, eles poderiam deixar mais dados. Full, o que que full iria querer dizer, cara? Single. Single é um alvo. Full deveria ser... Eu acho que aquilo que eu falei de o ataque pegar em área, não, não é isso aqui, ó. Eu acho que é o tipo de ataque. Tenho quase certeza que a gente vai testar isso, tá? Olha isso aqui, ó. O tipo ser full, eu acho que quase certeza vai pegar em área esse ataque. Eu acho que é isso que quer dizer. Agora, o que que isso aqui significa, galera? Realmente não tenho noção, tá? Realmente não tenho noção. Vamos lá. Modificador de ataque. Quando ela ataca alguém, ela estuna... Tem 10% de chance de estunar por 2 segundos. Entendi. E ela tem 2.5 de velocidade de ataque. Então, essa chance aqui é bem razoável mesmo, tá? E aí a gente tem a aura dela. A aura dela faz as plantas elétricas terem mais... Mais dano, né? Mais dano mágico. A gente vai equipar essa planta aqui. Vamos equipar ela. Ah, já tá equipada. Tudo bem. Agora vamos olhar essa plantinha de água. Ela ataca pela frente. Ela atinge só um alvo. E o modificador de ataque é que... Ah, olha só. O dano que ela dá... Ela não tem ataque nenhum. Mas o dano que ela tá é proporcional a 50% do HP que ela perdeu. Eu não sei se é o dela ou se é o da árvore mãe, né? Mas vamos supor que a árvore mãe perdeu, sei lá, 5.000 de vida. Essa planta aqui vai dar metade de 5.000, que é 2.500, por ataque, viu? E olha a velocidade de ataque dela aqui. É bem alta. Interessante. Eu achei interessante, sim. Vamos ver essa segunda plantinha que também é de água, né? Ela é de água. Tem um ataque razoável, sim. O tipo de ataque dela é único. Alvo único. E a habilidade dela. Quando a wave começa, 50% do... Ela bufa o dano das plantas adjacentes, que são as plantas do lado dela, né? Em 50% por 10 segundos. E essa aura, além de tudo, ela tem a aura, né? A aura é aquele buff passivo que ela tem. Ela dá mais 10% de dano pras plantas adjacentes também. Então, se você parar pra olhar aqui, ela vai dar 60% de dano adicional pra essas plantinhas. Bem interessante. É meio que um suporte, digamos assim. Vamos ver essa outra plantinha. Ela ataca por trás. Ela ataca por trás os caras. O tipo de ataque dela é um único alvo. Modificador de ataque. Tem 30% de chance de... Pera. Fear? Seria tipo... Fear é assustar. Deixar o bicho assustado. No LOL, por exemplo, isso faz com que o cara fique perdido. Tipo, é como se ele fosse um stun, sabe? Não sei se vai ser isso aqui. Mas é um stun por 4 segundos. Bem interessante. A habilidade dela é quando a onda começar, ela vai criar uma parede de gelo com HP de 1000. Isso aqui é bem interessante. Eu acho que vai proteger a nossa plantinha. Vamos ver aqui essa aqui de fogo. Ela ataca pela frente. Ela dá um único ataque, né? Ataca um único cara. O modificador de ataque dela é... Tem 50% de chance de atacar 3 vezes. Ao invés de atacar só uma vez, ela tem 50% de chance de cada vez que ela atacar, atacar 3 vezes seguidas. Isso aqui é bem interessante. E a aura dela é bem interessante porque ela bufa a si própria, né? Ela dá um buffer de 20% do ataque dela mesmo. Achei engraçado. Essa planta aqui já não tá mais equipada e tem algumas outras que também não estão. Vamos dar uma olhada. Essa aqui, pelo jeito, vai ser uma planta que não vai ser NFT. Vai ser... Eu acho que deve ser das plantas básicas, né? Porque olha aqui, ó. Ela não tem nada de mais. Ela só ataca e pronto. Ela só dá o dano dela e acabou. Você pode combar ela com aquela árvore mãe e tudo mais, mas é só isso. Que vai bufar um pouco o ataque dela, mas ela só ataca. Ela não tem mais nada além disso. Essa aqui é de vento, ó. A direção do ataque dela significa... O que a direção de ataque ar significaria, galera? De baixo, ó. Eu já vi de frente, de costas, de baixo. Por cima também. E o ar? Como que vai funcionar esse ataque do ar? Não tenho noção. Isso aqui é novidade pra mim, viu? Eu nunca ouvi falar isso aqui em jogo nenhum, tá? Tipo de ataque. Ataca um alvo só. E o modificador de ataque. É 75% de chance. Ah, entendi. Olha só. Ela bufa o ataque dela em 75% se ela atacar uma unidade de ar. É isso? Uma unidade aérea? Será que tem bicho que voa aqui? Acho que pode ser, hein? Acho que essa planta aqui deve ser essencial pra bichinhos que vão atar por cima. Acho que sim. Vamos ver aqui. A habilidade. 50 segundos depois que a wave começar vai aumentar o buff e vai dar um buff de ataque speed pra três plantas aleatórias de 50%. É um buff bem interessante, viu? Um buff bem forte que dura 15 segundos. Bem massa. Bem massa também. A hora dela. Aumenta o ataque speed das plantas adjacentes. Interessante essa plantinha. Ela é um bom suporte, digamos assim, viu? Ah, eu acho que ela só deve atacar bichinho que vem pela frente, voando. Tenho quase certeza que deve ser isso. Acho que essa planta, essas plantas que ataquem a ele, ó, que tem ataque a ele, vão ser... Vão ser essenciais. Porque se você não tiver, você não ataca, né? Eu acho. Eu acho. Eu acho. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto